Escola Missões na Europa Aprenda um idioma ajudando missionários. Somos uma escola cristã para você que deseja aprender um novo idioma ou servir na Europa, com aulas online totalmente ao vivo com o professor. Temos uma grande equipe de professores capacitados e com experiências no exterior. Ensinando dezenas de idiomas e alcançando já as centenas de alunos. Estamos relacionados com Business as Missions, para apoiar missionários em necessidade. A cada 25 novos alunos, conseguimos apoiar mais uma família de missionários. Estamos começando a fazer a diferença, mas ainda falta muito mais. Então venha fazer parte conosco. Temos aula de conversação, aulas de gramática, grupos de estudos bíblicos no idioma, certificados de conclusão de curso para cada nível. E assim, você também se tornará um mantenedor de missões. Tudo isso nos melhores valores que você pode encontrar. Não perca mais tempo e entre em contato agora conosco pelas nossas redes sociais. Escola Missões na Europa Aprenda idiomas ajudando missionário. Aprenda idiomas e Co zefast as Maseadasban.